Bom dia, irei ensinar pra vocês como baixar vídeo do YouTube através de uma forma mais simples, uma forma diferente. Eu acho que não é muita complicação. No início pode parecer difícil, mas quando você vai treinando e fazendo ao longo do tempo, você vai adquirindo mais prática. No meu caso é mais fácil, pois eu já tenho mais prática acerca disso. Você também pode ter se fizer isso com o decorrer do tempo. A primeira coisa que você vai fazer é abrir o browser do navegador, por exemplo, o Google Chrome. Eu vou clicar no ícone do navegador. Agora você vai entrar no site YouTube, por exemplo, para você baixar o vídeo que você tanto deseja, seja com áudio, seja sem áudio, seja apenas o áudio. Essas opções você vai desfrutar nessa técnica, nessa dica que está descrito nessa vídeo-aula. Digamos que você queira baixar o vídeo, tente lembrar, por exemplo, tente, você vai digitar no campo de pesquisa, tente lembrar de Sérgio Lopes. Você seleciona, ou você digita, e pressiona Enter. E espera um pouco. Agora, agora, você vai escolher um dos vídeos que você buscou, que foram mostrados, exibidos nessa lista. Digamos que eu queira baixar esse primeiro vídeo, Sérgio Lopes, tente lembrar, você dá um clique no tema do vídeo, dê um cliquezinho. Agora, uma das partes mais fáceis, você vai clicar, veja, esse espacinho entre o www. Você vai clicar nesse espacinho duas vezes, e você vai digitar os caracteres SS. Pronto, você digitou, agora você vai pressionar Enter no teclado. Espera um pouquinho. Bem, ele já identificou o vídeo. Você tem diversas opções aqui. Recomendo que você escolha a opção, baixar o vídeo no navegador. Você clica nesse link. Espera aparecer as opções. Agora, você vai clicar na setinha verde, direcionada para baixo, contém mais opções. Digamos que você queira baixar apenas o áudio. Aí você vai escolher a opção, áudio MP4-128. Se você quiser baixar apenas o vídeo, sem o áudio, você vai escolher a opção MP4-480p, que tem um fonezinho e o X. Se você quiser baixar o vídeo completo, com o áudio, você vai escolher uma dessas opções. Web M, 3GP, 3GP. 360p, 240p, 144p. Eu vou escolher a opção para baixar apenas o áudio do vídeo. Então, você vai clicar em áudio MP4. Clicou. E espera acontecer algo, a reação. A reação do site, quando você clica na opção, ele vai baixar automaticamente o vídeo, o arquivo. Você tem que ter paciência, esperar um pouco o vídeo baixar. Ele está fazendo o processo de download. Ou seja, a gente está baixando pela opção apenas o áudio do vídeo. Espere um pouco baixar, já está em quase 50%. É necessário ter paciência, é necessário esperar nessas horas, nesses momentos, pois vale a pena ter paciência. Você deseja tanto baixar apenas a música do vídeo. Você deseja apenas baixar o áudio do vídeo. Vale a pena você ter paciência, esperar. Ele já está aqui em quase pouco mais que 75%. Espere mais um pouquinho, dependendo da velocidade da sua conexão. Você conseguirá baixar o áudio do vídeo. O arquivo está nomeado como videoplayback.m4a. Pronto, ele fez o processo de download do vídeo. No caso, somente o áudio. Vamos tentar executar, abrir esse arquivo. Então, você dá um cliquezinho. Deu erro. Isso acontece normalmente em alguns computadores, que não tem ainda padronizado como o MPC-HAC. Que é um programa, media player, que você pode abrir os seus arquivos de vídeo e de áudio. No caso, eu utilizo o MPC-X86. Existem dois programas. Vamos fechar isso aqui. Existem dois programas. Que você pode executar, abrir o seu arquivo que você baixou, acabou de baixar. Vejamos aqui, que ele baixou. O vídeo se encontra aqui. Mas, ele não está conseguindo executar agora. É necessário que você tenha esses dois programas. Deixa eu selecionar eles. Pronto, selecionado. É necessário que você tenha o MPC-HC 1.7.7x64. MPC-HC 1.7.7x86. Se o seu sistema for de 64 bits, você precisará instalar o MPC-X64. Se o seu sistema for de 32 bits, você precisará instalar o MPC-HC-X86. No caso, o meu sistema é 32 bits. Aí você pergunta, mas Lucas, como posso saber se o meu sistema é 32 bits ou 64 bits? Você clicará no botão iniciar, painel de controle. Clique no painel de controle. Escolha a opção sistema. Sistema e segurança. Clique nele. Agora você vai na sub-opção. Clicar novamente em sistema. Isso no painel de controle. Perceba aqui, que ele identificou o sistema operacional. O sistema é de 32 bits. Então, logo percebo que, se o meu sistema é 32 bits, eu terei que instalar um programa compatível a 32 bits. No caso, o MPC-HC-X86. Instalar do programa... Você vai utilizar o atalho do programa. Existem casos que você terá que copiar. Existem casos que você terá que instalar ele. Ele já automaticamente inserir na área de trabalho. No meu caso, eu instalei o MPC-HC. Agora, o que é que você vai fazer? Você vai clicar em Downloads, que é a pasta onde está o seu arquivo, que você baixou. Você vai clicar com o botão direito do mouse. Você clica com o botão direito. Depois escolhe a opção Abrir com. E depois escolhe a opção Escolher programa padrão. Quando você escolhe essa opção... Vai abrir uma janelinha com programas recomendados para abrir o seu arquivo. Eu recomendo muito que vocês, para abrir esse tipo de arquivo, quando não estiver funcionando, escolherem a opção Arquivo de Vídeo. MPC-HC. E você pode escolher também essa opção para sempre abrir arquivo desse tipo. Se você escolher essa opção, todo o vídeo, todo o arquivo, programa que você abrir de vídeo, nesse formato específico, ele vai se abrir com o programa MPC-HC que você instalou no seu computador. Então, você clica em OK. E o que é que vai acontecer? Ele agora... Veja. Isso aqui é apenas uma imagem. Ele não está contido no vídeo. Viu? Quando você baixa um arquivo de apenas áudio, ele captura a última imagem que você utilizou, a última imagem que você utilizou em alguma área do seu sistema, do seu computador. Então, ele já baixou aqui, já está reproduzindo o arquivo que você baixou, é o vídeo chamado Tente Lembrar, de Sérgio Lopes. É um áudio de apenas 4 minutos e 49 segundos. Vamos fechar isso aqui. Bem, era isso, essa dica, essas informações que eu gostaria de passar para você que está querendo baixar muito um vídeo, ou apenas o áudio do vídeo, ou apenas o vídeo sem o áudio. Pronto. E está aqui essas informações, essas dicas. Se você quiser baixar mais vídeos, você vai simplesmente ir aqui na barra de endereço. Você vai digitar www.youtube.com Digite direitinho, sem errar nenhuma tecla, digite youtube.com.br Digite outro tema de música, por exemplo, o amor de Deus O amor de Deus é algo essencialmente importante em nossos corações Com o amor de Deus você alcança a paz Com o amor de Deus você encontra o perdão Com o amor de Deus você encontra a proteção, a salvação E os subfrutos que você deseja tanto e necessita produzir na sua vida espiritual Com o amor de Deus você vive muito feliz O amor de Deus alegra os nossos corações de forma transbordante Então, digamos que eu queira baixar o amor de Deus do cantor Sérgio Lopes Agora você vai fazer o mesmo processo Você vai clicar no tema do vídeo Depois você vai copiar esse link da barra de endereço Você clica... não, você... você vai clicar Antes do www.... entre www. e a palavra youtube Você vai digitar os caracteres SS Depois pressionar enter Veja o que vai acontecer Vai abrir um novo site O site captou o vídeo que você pesquisou no youtube O vídeo que foi executado e realizado no youtube Depois você vai fazer o processo de baixar o vídeo Esperar um pouco Vai abrir opções E são essas as dicas Os conselhos de como baixar o vídeo Através de forma gratuita De forma eficaz E através do navegador Google Chrome Que Deus abençoe a todos vocês E através do navegador Google Chrome E através do navegador Google Chrome